Vamos com ela, Manuela! Oi, Manu! Aqui Valéria Barcelos, cantora, multiartista e principalmente tua amiga. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo inteiro. Como é que a gente pode pensar juntas numa melhoria pra essas questões, tanto de gênero quanto de raça, né? Porque a gente também tem que falar aqui dessa população negra que sofre com essas mazelas. Um beijo, Manu! Oi, Valéria, minha amiga tão querida. Foi ouvindo a ti e tantas outras pessoas que elaboramos nosso plano de governo com medidas pra combater o racismo e todas as discriminações em Porto Alegre. Criaremos o Centro de Referência para Acolhimento de Vítimas de LGBTfobia e vamos democratizar e descentralizar o atendimento da saúde para a população trans. E mais, Valéria, tu sabes, as vidas negras importam. Por isso, queremos construir, em conjunto com quem sofre discriminação no dia a dia, um plano municipal de promoção da igualdade racial. Nós não vamos deixar ninguém pra trás. É hora de uma Porto Alegre antirracista contra todos os preconceitos. Manu! Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT-PC do B.